Vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro que o meu coração é tão fácil Eu juro que o meu coração é tão fácil Obrigado.